Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Galera, eu tô muito feliz aqui em anunciar a volta do canal, né? Bem aos poucos, né? Você sabe que eu andei sumindo bastante, mas é porque é muito trabalho, galera. Filho e galera, galera, vocês não queriam estar na minha pele, né? Inclusive, eu voltei de viagem recentemente, fui fazer a sala aí do José Valdo Santos lá em Brasília, né? Já voltei pegando uma outra sala aqui no Rio, então eu tô fazendo bastante sala acústica, galera. Graças a Deus, né? Deus tem aberto bastante portas aí pra mim poder trabalhar, né? E pra você que quer ter uma salinha dessa aqui, galera, uma sala bonita aqui, ó. Me aciona aí, ó. Meu Instagram, arroba Bateria na Marra, tudo junto. Me chama lá que eu passo todas as informações pra vocês. E galera, eu gostaria de informar a mais nova integrante do canal Bateria na Marra aqui pra iniciar 2022 com força total. Vem comigo, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. E galera, 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 tá aí a nova Batera do canal Bateria na Marra, né? Ela tá na configuração dois tom e um surdo, mas ela tem mais um surdo 16 que eu ainda não peguei. E esse aqui é o setupzinho 2022, galera, com os pratos de rio que vocês já conhecem, né? E essa nova Batera aqui que se trata de uma Oddery Aident. É a mais top das Baterias de série da Oddery, beleza? Como vocês podem ver, eu com esse acabamento lindaço, galera, é o Exotic Mapa, né? Tá aí, ó. Oddery Aident. Minha primeira Oddery, galera, nunca tinha. Nunca tive, né? Uma Oddery. Então, pô, tô surpreso. Já tocava já conhecer a Batera, porque tem uma dessa na minha igreja, com outra cor, se eu não me engano, é a Gold. Soft Gold. Enfim, então tá aqui ela, montadinha, bonitinha. Beleza? Pra servir vocês aí nos próximos vídeos. Setupzinho, tô de bola. 100% Maple, 10, 12, 14. Vai ter o 16, caixa 14. Bumbum, 22 por 18, galera. Um tiro, um tiro. As ferragens aqui, tem as ferragens da Oddery também, originais, de uma que eu peguei. Peguei ela completarça com essa máquina de hi-hat aqui, ó. De duas pernas, linda. Pedal Oddery, top também, Oddery Privilege. Cumpre o que promete. Galera, uma batera super excelente. Já gravei um drum cover com ela hoje aqui. Já soltei algumas coisas também com ela lá no meu Instagram também, arroba bateria na marra, segue lá. E vocês já podem notar o som dessa bichinha aí. Beleza? Então, eu acho que na contagem de bateras, né, galera? Deve ser minha 14ª batera aí, ou 15ª, eu não sei. Mas aqui tá. Tô aqui na minha salinha, né? Que vocês já conhecem. Tá gelado, hein? Tá gelado. Setupzinho aqui, ó, onde eu gravo. Como é que tá sendo aqui as gravações, galera? Vou mostrar um pouquinho, ó. Entra tudo na mesa. Tem uma mix aqui, né? Essa mix eu mando pro meu auxiliar. Aqui, ó, meu auxiliar. Tá vendo aqui, ó? Auxiliar 1 e 2, beleza? E do auxiliar 1 e 2, ela entra nessa interfacezinha aqui, que ela faz todas as regulagens necessárias para que eu grave direto no celular. E daqui sai esse cabo P3, né, ó? Cadê o cabo? A ponta do cabo. Vixe! Tá aqui, ó. Sai P3. Eu conecto nesse celular que tô gravando aqui pra vocês. Na minha câmera mesmo, no celular. E já grava com um som bacaninha, legal aqui, da batera. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo aí salvo pra vocês. Aqui tá o notebook que eu ouço pra poder soltar as músicas, né? Essa mesa grava multipista, mas, galera, tava dando muito trabalho. Tava sem tempo pra poder ficar editando as coisas lá. Então parei o aprendizado por enquanto. Então é isso. Nova bateria do canal Bateria na Marra. Pessoal, deixa o seu like. Comenta o que você achou aí. Estou voltando. Não vou abandonar vocês. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Fui!